Meu nome é Natália, Natália Mendoza, sou proprietária do Natália Mendoza Estúdio de Piano e Experiência Musical. E há 23 anos eu trabalho com música, com piano especificamente. Eu escolhi a EBM pelo alto padrão. O prédio, o Atom, ele é muito importante para mim porque foi aqui que eu comecei. Eu sempre trabalhei como funcionária antes e quando eu decidi andar com as minhas próprias pernas, o prédio colaborou muito comigo. Era para ser o meu espaço e foi virando um grande negócio que hoje tomou outras proporções que eu preciso expandir aqui de preferência. Eu procurei um espaço íntimo para mim, um espaço que eu pudesse estudar, trazer minha música, meus livros. Um espaço não para trabalho, mas para o estudo individual. E nisso eu trouxe poucos alunos particulares. Durante uma das minhas aulas, a minha vizinha de porta escutou um som um pouquinho vazado ali no corredor e veio bater na porta procurar o que estava acontecendo aqui. Então ela descobriu que aqui tinha uma escola de piano. Então há três anos a gente faz um trabalho, ela é uma aluna de nível avançado. Eu sou muito realizada. Outro motivo muito importante é a localização. Não só para mim, para mim aqui é maravilhoso, mas eu percebo para toda a minha clientela. Muitos pelas escolas que são aqui perto, da região, muitos moram aqui perto. Até mesmo quem não mora, mora afastados em condomínios, não tem dificuldade nenhuma de vir pelo estacionamento, pelas oportunidades que tem aqui de acesso. Uma coisa que me marcou muito foi uma vez, durante a semana, que eu fiquei estudando até três horas da manhã e saí daqui tudo funcionando. Dei um france café, 24 horas. Então saí três horas da manhã e tomei um café antes de ir embora. Super, porque isso é uma coisa que não existe. Goiânia ainda não tem essa questão de, ela não é 24 horas. E eu sinto que o prédio é 24 horas. Eu sempre recomendo a EBM porque eu me sinto em casa. Então muitos amigos que têm interesse de começar o seu estúdio, pequeno ainda, seu local de estudo e trabalho, para mim é uma solução fantástica, de custo-benefício, de praticidade, de segurança, de tudo. Meu investimento valeu muito a pena. Eu me sinto super bem aqui. A gente fala que quando entregar a chave, a gente vai agente um carro só, com ela. E amá-la. E amá-la. Depois a gente olha o resto. A expectativa é grande, né? Que a gente não quer nem fazer quarto agora da neném, quer deixar tudo para daqui quatro, a diferença de quatro meses. Então a gente quer deixar tudo para quando entregar, a gente fazer do jeitinho que a gente quer. Cléber Winter, sou representante comercial. Fabiana Souza de Oliveira Winter, representante comercial. Vai fazer cinco anos de casamento, sete anos que a gente se conhece. Acho que é oito. Mas é nosso primeiro filho, filha, né? Que está chegando aí agora em julho. Cléber já tem três filhos. Sim. Mas é uma bênção, criança. As decisões antes eram só pensadas em dois. Agora a gente tem que tomar decisões pensando em três. A gente já tem um imóvel, mas a gente queria um imóvel sempre, pelo menos um imóvel maior. E aí com a chegada do bebê a gente pensou, é o momento, né? Vamos partir, a gente está preparado para essa nova fase. Então a gente foi procurar no mercado e assim, a primeira marca que veio na cabeça realmente é a IBM. N esquisitos, né? Desde qualidade, segurança e credibilidade no mercado. Aqui na área de construção isso é muito importante. Principalmente quando você fala de médio e alto quadrão. O metro quadrado oferecido, e não só quando a gente fala metro quadrado, ah, quanto custa o metro quadrado? Não. Mas tudo que se agrega dentro desse metro quadrado, desde o diferencial de acabamento, do conceito mesmo do apartamento, né? Ser um apartamento totalmente novo, o estilo mesmo apresentado, um estilo contemporâneo, muito moderno. E que outras regiões de Goiânia, quando a gente estava já olhando o preço do metro quadrado, de apartamentos que não tinham nem 10% daquilo que estavam oferecendo para a gente. Mas qual o critério de escolha que a gente teve? Você tem um imóvel custo por metro quadrado. Você não está comprando só unidade. Você está comprando o conforto de uma garagem coberta. Você está comprando o conforto de um elevador privativo, de uma piscina aquecida, de um espaço gourmet dedicado para mais pessoas. Não é pequeno aquele espaço. Você está comprando a comodidade de ter uma churrasqueira carvão dentro de casa. Que é essencial para você. É uma empresa que transparece e respira muito a parte de ética e a parceria mesmo. Porque é uma parceria com o cliente. Então hoje a gente é um cliente, amanhã a Valentina pode ser um cliente. Quando você entra no apartamento, você olha aquilo ali e vê... é aqui. É diferente. Meu nome é Adhemar Júnior, sou médico cirurgião plástico, casado, pai de dois filhos, cristão e um apaixonado por Goiânia. A EBM entrou na nossa vida a partir de um sonho que a gente tinha em ter uma clínica própria e oferecer nessa clínica um alto padrão de atendimento e uma certa exclusividade aos nossos pacientes. A gente mantinha um consultório em um hospital aqui da cidade e a gente estava notando que não estava havendo essa exclusividade que hoje em dia o mercado exige. Então a gente partiu para um projeto de atendimento exclusivo e a gente observou que uma sala comercial atenderia de fato a essa exigência. Nós fomos um dos pioneiros no mercado a ter uma sala comercial como clínica. E a partir disso a gente procurou um endereço que seria interessante para a gente um local diferenciado na cidade e a partir dessa escolha do local a gente viabilizou o nosso projeto através da EBM que nos mostrou o empreendimento Metropolitan como um empreendimento inovador em Goiânia. Com muitas das coisas que a gente queria para atender os nossos pacientes. Os corretores imobiliários sempre nos atenderam muito bem nos levaram até o estande de vendas da EBM a gente foi amparado por profissionais da própria construtora nessa negociação então houve uma abertura de negociação com pessoas da construtora e a gente conseguiu formalizar uma proposta que fosse viável o pagamento no período da construção do empreendimento. Sem sombra de dúvida houve um ganho muito grande nesse aspecto do serviço exclusivo. A gente sabe que em Goiânia hoje existe uma dificuldade muito grande de acesso por conta dos estacionamentos, da dificuldade em se estacionar então hoje a gente conta com serviço de manobrista aqui no prédio. Outra questão importante é a questão da segurança e a gente tem aqui um serviço que denota muita segurança para que as pessoas acessem as salas então o paciente se sente seguro em vir aqui se sente confortável com os serviços que são apresentados a ele e muitas vezes impressionados com a qualidade do atendimento e mesmo com o conceito inovador que a gente apresenta para eles aqui na clínica. A EBM faz parte dessa realização dos nossos sonhos eu falo nossos porque existem outros colegas que estão vindo para cá a gente espera que cada vez mais novas clínicas surjam em empreendimentos como esse que isso gera qualidade de atendimento isso gera conforto e acima de tudo segurança para os pacientes e para as pessoas que frequentam empreendimentos comerciais como esse. Francisco Humerto Moreira, engenheiro civil, 64 anos três filhos, seis netos Meu nome é Lúcia Lela, o esposo de Francisco Nós somos originários da cidade de Inhumas, aqui perto nos conhecemos em Inhumas, eu era estudante na época de engenharia civil nos conhecemos e começamos o relacionamento, o namoro casamos em 78, há 38 anos estamos casados Daí surgiu essa história de constituir a família, de os filhos, criar filhos criar, vinha os netos e a gente está sendo acompanhando o crescimento desses netos e a alegria da gente, como diz, filho é uma dádiva divina e neto é o complemento dessa dádiva Minha esposa era doida para ir para uma casa, fazer uma mudança porque os netos começaram a chegar, o apartamento já não oferecia muitas condições aí a minha esposa querendo mudar para uma casa e eu, contrário a essa lógica aí do que ela queria aí começamos a andar atrás e ela principalmente, eu deixei ela à vontade A busca desse novo apartamento foi justamente, assim, para ter um espaço maior, né? para receber mesmo, assim, para a gente estar mesmo com os netos e os familiares assim, num conforto melhor e uma área de lazer também as portas abriram para uma negociação eu tinha um apartamento e não iria vender esse apartamento eu queria colocar o apartamento numa permuta, numa troca e foi daí que fluiu o negócio do imóvel que hoje são os proprietários ele reuniu todas as qualidades, que é uma área de lazer excelente é um mini clube é condição dos netos viverem numa situação porque os netos são muito ligados a gente sempre estão próximos a gente, sempre estão na nossa casa hoje estou muito satisfeito com o que temos em mãos que é essa aquisição desse apartamento que é um apartamento de um projeto excelente uma localização excelente ao lado do Parque Arião eu já mudei muito, bastante aqui em Goiânia já morei na Nova Suíça, no setor sul, no Jardim América no centro de Goiânia, na rua 24 Centro já morei em vários lugares, no setor goiano, já morei e foi uma das coisas que o dia que mudamos para esse empreendimento eu falei para a minha esposa, eu falei essa é a minha última mudança dentro de Goiânia não mudo mais estou muito satisfeito sempre eu faço essa recomendação como eu já fiz há vários para olhar os empreendimentos da IBM para poder olhar os projetos que a IBM já está aí lançando lançou e que estão à venda pela IBM ainda que pode olhar que vai fazer sempre um bom negócio e vai realizar o sonho da sua vida em adquirir um bom patrimônio eu tenho 35 anos, nasci em Goiânia sempre morei na região do setor oeste marista casei em 2014 em 2012, quando lançou o Domani foi um empreendimento que me chamou a atenção que era na mesma região que eu morava eu já tinha planos de casar e fiz uma surpresa para a minha namorada na época que ainda não tinha pedido ela em casamento e levei ela para conhecer o decorado do Domani perguntei para ela o que ela achava do empreendimento ela abriu um sorriso e aí eu disse para ela que já tinha comprado então foi um pré-pedido de casamento ela na época não tinha ela tinha muita vontade de casar mas ainda não tinha nenhuma certeza nenhuma contrapartida minha amiga sempre evitava esse assunto então para ela foi uma segurança a partir do momento que eu contei para ela que tinha comprado o apartamento a partir disso virou um sonho comum de nós dois e a gente foi construindo esse sonho juntos de projeto, de imobiliar, de fazer personalização de colocar o apartamento para a nossa cara foi um sonho que eu realizei você construir a sua casa desde a escolha do piso até a cor da parede ao sofá, ao armário isso te remete a um sentimento de propriedade de estar em casa muito forte como dizia o meu avô quem compra terra não é imóvel de certa forma não é a terra mesmo sendo um apartamento o empreendimento de uma empresa sólida te dá uma segurança de você comprar um produto você está comprando um papel e ter a garantia que vai ser entregue um empreendimento de qualidade e que juntando toda a situação localização construtora empreendimento vizinhança isso projeta um ganho uma valorização acho que quando você trabalha com marcas de qualidade te traz um conforto uma segurança que te faz recomendar para as pessoas que você gosta se todos fossem felizes no casamento em suas vidas como eu sou feliz no meu casamento na minha vida no domani é o que eu quero para os meus amigos não